Sem Foco na Copa 3, 2, 1 Rock on galera, aqui é o Três Guerreiro falando diretamente do Estúdio Quarto para uma edição especial do Sem Foco Vamos falar da Copa Copa, Êêêê! Êêê! Copa, Êêê! Estou aqui com ela, Dora Guerreiro Tudo bom? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Assistimos hoje a abertura da Copa Maravilha! A gente assistiu no canal do Casimiro, no Cazé TV que é excelente, recomendamos muito, né? Sim, sim A equipe está muito boa Todos eles Não me peçam dos nomes de nenhum, que eu não lembro de nenhum É, desculpa gente, eu só gravei o Casimiro, o Luiz e o Juninho Pernambucano Tem um outro moço lá, desculpa moço, você estiver ouvindo, você é muito legal também, mas a gente não gravou o nome de vocês É, mas foi muito bom assistir a transmissão por eles, porque o link veio direto da FIFA Quem sabe, quem sabe nas próximas, a gente anota num papel pra depois gravar o nome das pessoas Mas já fica a dica pra vocês, que vai ter transmissão lá no canal do Casimiro E a gente vai acompanhar por lá É claro que terão jogos do Brasil que eu não vou conseguir acompanhar, né? Direito, porque eu estarei no trabalho, naqueles jogos que vão ser ao meio-dia Não vão nos dispensar É, mas... Os jogos da tarde, acho que eu vou transmitir em casa Mas a Dora vai se compromissar a assistir os jogos também, pra gente poder gravar os programas, né? Vai ter que assistir a maioria dos jogos aí Pra gente ter programa, não vamos garantir todos, mas vamos garantir alguns É, porque no Casimiro eles vão... Olha o pé aí, que você tá pisando em alguma coisa que faz barulho Eu pisei na caixinha O Casimiro eles vão... Eles não vão... São 22 jogos apenas que eles vão... Você tá fazendo barulhinho Que eles vão... Eles vão... Transmitir Então eles não vão transmitir todos os jogos Porque eles têm... Eles têm... O acordo com eles lá de alguns jogos Então vamos... Só que eu vou assistir pelo Casimiro Então eu vou assistir os que o Casimiro pôr Os que o Casimiro puseram Isso, isso, isso Muito obrigado, professor Pasquale É, eu tenho acompanhado o podcast do professor Pasquale na CBN Que é muito bom, gente Assistam, ouçam lá o podcast do professor Pasquale Tem umas dúvidas que são meio bestas, né? Da galera Por exemplo, qual o plural de gravidez? Gravidez Gravidezes Então, aqui ninguém mais vai ficar gravidez É, tá todo mundo ou tá castrado ou tá velho É isso aí O caso das gatas que estão castrados, tá? É, e no português, às vezes a gente escorrega mesmo E isso faz parte É, a gente faz parte E vamos falar agora do que importa, né? Chega de rolar Tá todo mundo com saudade da dona Dora aí gravando podcast comigo Que tá todo mundo com saudade do Sem Foco também Eu também tava com saudade do Sem Foco Mas já vou deixar um aviso aqui Que o Sem Foco requer muita edição Mas esses episódios da Copa eu não vou editar Então vai com erro mesmo Vai ser grande, vai ser pequeno Vai ser do jeito que for Então vamos lá falar da abertura da Copa Vai ser do jeito que sair É, vai ser do jeito que for Do jeito que sair, saiu É isso aí Importante ter episódio no feed E falar em feed Eu tô com outro podcast também O VenetaCast Que é pra eu falar as coisas que estão na minha cabeça Também não tem edição Esse daí sai Já tá em qualquer agregador Eu publico pelo Anchor Tá lá É um podcast muito simplesinho É só uma conversinha mesmo Assim, de 20 minutos, meia hora Às vezes 15, às vezes 10 Enfim, é variado Eu falo mais de política lá É VenetaCast, tá? Procurei Eu vou tentar deixar linkado aí no post do site Mas, enfim Vamos falar da abertura da Copa, mãe O que você achou da abertura da Copa? Nota de 0 a 10 8 8? 8 Eu achei muito simplesinha Pra começo do assunto Tinha muita Tinha muita Muita luz Muito fogo Muita coisa Mas eu achei simplesinha Você acha simples? Achei Eu achei pouco inclusiva E meio bizarra, inclusive Aquele Aquele moço Deficiente Achei legal Darem espaço Pra ele Mas eu achei Que foi uma coisa Meio estranha E pra mim O mais estranho De tudo Que chamou mais minha atenção Nessa abertura da Copa Foi a mão Do Morgan Freeman O que aconteceu Com aquela mão Do Morgan Freeman A mão A mão esquerda Tanto faz É a mão do Morgan Freeman Ele só tem duas Uma tá funcionando É a mão esquisita Do Morgan Freeman O que deu na mão Daquele homem Será que ele tem Uma paralisia Tipo daquele músico Daquele pianista Do João O João Carlos Aquele pianista Ou será Que ele teve Um derrame E paralisou A mão O que aconteceu Com a mão Do Morgan Freeman Se alguém souber Por favor Nos avise Ficamos preocupadas A gente tem umas simpatias Pra resolver A mão do Morgan Freeman Não, não temos Mas a gente só Tá curiosa mesmo E não somos médicas Não somos médicas Não somos médicas Mas se tiver Com problemas de saúde Procure o SUS SUS é de graça Viva o SUS E tome suas vacinas Inclusive Se você não tomou Só corta a dose O que você tá esperando Meu amigo Eu tô esperando a quinta Eu tô esperando a quinta Cadê a quinta Cadê a quinta Enfim Mas assim A gente teve uma abertura A minha anota pra abertura Eu acho que eu vou Dar sete e meio Porque não teve inclusão Eu achei Meio estranha Eu gostei Dos efeitos de luzes A parte tecnológica Eu achei legal Eles tentaram contar Uma história Uma história Da Deles Uma história deles Que eu achei Até que achei legal Eu não achei Que foi a história deles Eu achei que foi A história do Emir Eu não achei Que foi a história Do povo do Catar Eu achei que foi A história do Emir Mais a história do Emir Não Eu achei que foi Foi um pouco Da história deles Sim Só que não falaram Da Da Não foi a história Do povo Porque se fosse A história do povo Eles tinham que falar Que eles eram Os catadores De pérolas É mesmo Eles não falaram Nada dos catadores De pérolas É verdade Que o Catar Antes de vender De achar Petróleo e gás Petróleo e gás Eles eram Uma vila de pescadores Pescadores De pérolas De pérolas Que a gente A gente viu Naquele canal Que é muito bom Chama Pela Janela Daquele mocinho Que a gente também Não sabe o nome Mas é muito bom E ele contou Várias curiosidades Entre elas A origem do Catar É Então A impressão Que deu É que era Só um bando De peduíno Que se juntou E de repente Achou petróleo E gostava de futebol É isso E não é verdade Não Simplificaram muito Simplificaram muito Eu acho que esconder Quiseram esconder Essa origem humilde De pescador É Tipo assim De pescador de pé É ego né É ego né É realmente ego É A apresentação De música Eu achei legal Que eles Eles falaram Eles fizeram Um mix Das músicas Das copas né Das trilhas Das copas Passadas Que eu só reconheci A da Shakira A Waka Waka É Eu não reconheci muito Eu reconheci Só a da Shakira Waka Waka E a do Rick Martin Também A do Rick Martin E a da Shakira Foram as que mais É Conhecíveis Eu acho É A trilha dessa copa Parece a propaganda De Coca-Cola Do Natal Né A melodia Parece aquela lá O Natal vem vindo Vem vindo Natal O Natal vem vindo Vem vindo Natal E o caminhãozinho Vem vindo É E o caminhãozinho Da Coca-Cola Com os ursos polares Assim Mas quem tava cantando Era um coreano Que eu achei muito Eu tomei um susto Na hora que apareceu Aquele coreano Gente Tão bonitinho Tão bonitinho Mas eu tomei um susto Porque eu olhei assim Porra Michael Jackson Por alguns segundos Eu esqueci que o Michael Jackson Estava morto Aí eu Caramba Mas peraí O Michael Jackson morreu Quem é essa pessoa Pra mim Gerou uma estranheza profunda Aí depois se revelou Ser o coreano Acho que do BTS BTS Eu não sei como é que fala O nome da banda Sabe Pessoas do Do coreano Do 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 K-pop Aí Me desculpem Mas o cara Dança muito bem Canta muito bem Também Eu gostei da voz dele A voz dele até lembra Do Michael Jackson Inclusive E tinha um outro Cara lá do Qatar Que é o cantor deles Que eu não sei o nome Que tava com aquela Roupa típica Um saiotão Vestidão Não sei o nome da roupa Porque a gente é ocidental E burro Enfim A gente até tentou Aprender algumas coisas Sobre o Qatar A gente já aprendeu Que não é pra gente ir lá Isso acho que foi A lição mais importante Que como mulheres Não é um país seguro A gente usa regata É porque inclusive Nós estamos com os braços De fora É a gente gosta De usar camiseta regata Se vocês verem minhas fotos A maioria das fotos Eu estou usando regata Quando eu estou usando camiseta É porque eu estou no trabalho Mas assim Que lá não pode usar Não pode mostrar os ombros Nem homem nem mulher Não Não pode mostrar calcanhar também Nem homem nem mulher Não E ainda Eles aceitam A bermuda Mas não muito curta Quer dizer E pra homem só E pra short não É só bermudão mesmo E pra garantir gente Não vá pro Qatar Sério Se você não tiver que ir trabalhar lá Não visite esse país Não é um país seguro Porque por exemplo Se você estiver em casal Vou supor um casal Heteronormativo Vai um homem e uma mulher Encostou a mão Deu um beijinho A polícia do Qatar Vai levar vocês Né Pegou um homem E está namorando uma mulher Ali em público também Polícia do Qatar Se for um casal gay Então Gente É pena de morte É pena de morte Estão ouvindo É pena de morte Você beijou sua Você mulher Beijou sua namorada Sua esposa ali Acabou Já era Pena de morte Além das chibatadas Talvez até pedradas Não sei Você Você Homem que beijou seu namorado Seu marido Também Não pode demonstrações públicas de afeto Porém Se For um homem mais velho E um homem mais novo Aí pode O que é muito Andar Andar de mão dada Andar de mão dada Só E não é de mão dada inteira Né Só a pontinha dos dedos Né Só a pontinha O que é muito estranho É muito estranho É muito estranho É muito estranho É um país É um país realmente muito bonito É lindo Muito bonito Muito rico Rico Podre de rico É dinheiro saindo pela orelha Eles não sabem mais o que Aonde gastar tanto dinheiro Tanto que eles construíram uma cidade Para a Copa Em 12 anos Doze anos Saiu em 2010 a nomeação A gente está em 2022 São 12 anos Eles construíram uma cidade No meio do nada Assim da areia É no meio da areia E uma cidade assim Não é só estádio É uma cidade inteira Metrô Hospital Polícia Cadeia Prédios de negócios Prédios de moradia Tudo Tudo Lojas Shoppings O metrô Sai do aeroporto E vai para os estádios É uma insanidade Isso É uma insanidade É o que deveria acontecer Aqui no Brasil Mas Enfim É Então Eu achei Sinceramente Eu achei Já teve Aberturas Que eu me diverti mais Que eu gostei mais Você não está confundindo Com Olimpíada não Não Abertura Abertura de copa É É mas Eu achei fraca Eu gostei Eu gostei porque Ali eles fizeram Um apanhado dos Mascotes Dos mascotes A partir dos mascotes Eu achei legal Que foi bom rever o fuleco Está magrinho né O fuleco Coitado É lógico né Ele entrou na pandemia É entrou na pandemia Para comprar comida A gestão Bolsonaro Acabou com o meio ambiente O fuleco é um tatuzinho Um tatu canastra Coitadinho Deve ter passado fome É Ainda mais com as queimadas Eu odiei rever Aqueles cubinhos da Itália Nossa como eu odeio Esses cubinhos da copa da Itália Que raiva Porque eu queria ver desenho animado E toda vez Entrava aquele bonequinho Daquele cubinho Eu já sabia que não ia ter desenho E eu não entendi o porquê Que eu era pequena Eu nem lembro de que ano era aquela Ah eu também não É aquela copa Que todo mundo É que falam Que olha 82 Hã? 82 Não não é 82 É 90 e poucos Não sei se é 92 Não teve copa em 94 Que a gente ganhou tetra Foi a de 90 90 E eu odiava aquilo Porque é aquela copa Que falava que o time do Brasil Era muito bom Deveria ter ganhado Mas não foi adiante Como sempre né Inclusive eu não estou torcendo Para o Brasil gente Eu não estou torcendo para o Brasil Porque boa parte daquela seleção ali É bolsonarista Tem problemas com imposto de renda Entre outras coisas Então eu não quero torcer para essa gente Eu não quero que o Hexa venha no governo Bolsonaro Porque ainda Apesar do Bolsonaro ter sumido Né? Sumiu Tá lá com Como é que é? Elipzela Não Elipzela Como é que é? Elipzela Elipzela Tá com as pernas todas flambadas Né? De ferida Olha Talvez Ou fake news Talvez Pra gente ficar com dor Ó Falaram que ele estava em depressão Não falaram? Vamos assumir que ele está em depressão Eu não quis tomar banho E já Talvez não tivesse uns hábitos higiênicos muito bons Porque aquela pele A pele dele é podre A pele dele é podre Enfim Ela fica fake news Tanto faz Tanto faz A gente está numa paz Enfim É Que as pernas dele caiam Sei lá Estão nem aí Que ele descame Deve ser a fantasia de Que ele é a barata do Miby Né? O baratão do Miby Ali está saindo a roupa Né? Está apodrecendo É Mas voltando É Eu não quero que ele receba o Hexa Eu não quero que o Hexa Fique marcado com essa geração Que tem Neymar jogando Que eu detesto Neymar Eu torço Pro Neymar se arrebentar mesmo Na copa Não estou nem aí pra ele Não gosto Eu acho ele um péssimo jogador Eu 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 não acho ele tudo isso Eu Eu não acho ele uma pessoa Que tem bom caráter Ele não tem E Eu quero tudo de ruim De pior pra ele Isso aí gente Sou rancorosa mesmo Eu vou torcer pro Messi Nessa copa Notem Que não é pra Argentina A Argentina ganhar Vai ser uma consequência Mas eu torço para o Messi Porque eu acho que o Messi É uma pessoa que sempre se esforçou muito Dentro de campo Fora do campo Ele é um cara tranquilão Família Não fica aprontando por aí E é isso aí Eu torço para o Messi Eu vou torcer pro Catar Você vai torcer pro Catar? Vou Mas Eu quero que o Catar Vai um pouquinho mais pra frente É Um pouquinho mais pra frente Eu acho justo Eu acho que ele avançar Os meninos Os meninos Merecem Os meninos merecem Merecem Você vai estar só torcida pro Catar Então Não Por enquanto Por enquanto é o Catar Agora nessas Pra mim eu tô torcendo pro Messi E pra Espanha também Que eu gosto da Espanha Eu gosto da Espanha Eles fizeram um bom Portugal está Portugal está Tem o Cristiano Ronaldo Então o Portugal está Talvez a última Copa Do Cristiano Ronaldo Porque ele já está Apesar do Cristiano Ronaldo Apesar de velho O cara ainda está dando baile Em muita gente É É só ter gente Pra fazer as assistências Lá pra ele Que ele resolve as partidas Ele também é estrelinha É ele também é estrelinha Também tem os probleminhas dele Por isso que eu vou torcer pro Messi Porque o Messi não tem essas paradas O Messi sempre ajuda os outros É também tem isso A gente assistiu Qual Copa que foi A penúltima Que O Messi O Messi jogou Praticamente sozinho Foi a Copa do Brasil A penúltima Não A última foi da Rússia Antes da Rússia Foi o Brasil Foi o 7x1 Ele jogou Ele jogou sozinho mesmo Ele jogou sozinho Ele jogou sozinho Tinha Tinha um outro Fora Fora o O goleiro Né É Tinha um outro Que ajudava Mas Não Tinha nove Ele jogou Ele jogou sozinho É Ele dava assistência Pra ele mesmo Ele ia lá E pegava Ele jogou sozinho É porque os caras Não estavam afim De jogar Mas eu acho Que eles trocaram ali Vai ser melhor Mas assim Voltando da abertura Que a gente ainda não conseguiu Terminar de falar da abertura Pra mim já tá encerrado Não É que teve homenagem Homenagem aos mascotes Eu achei legal também E outra coisa que eu achei interessante Foi a homenagem aos gritos de torcida Sim Que eu não reconhecia do Brasil Aí eu fiquei pensando Qual que é a torcida Qual que é o grito de torcida do Brasil Não tem A gente não tem grito de torcida Por exemplo Como que é o da flança O da França Como que é a flança Batei o cebolinho aqui Ah Não lembro É a Leleblê Não é? Avante azul Avante azul Avante azul O da O que eu achei que fosse O da Espanha Sou espanhol Sou espanhola O que eu achei que fosse Você falou que era Era do México Que era o olê olê olá Mas era México Lula Lula Então assim Eu achei uma abertura razoável Eu acho que podia ter sido melhor Aí teve a homenagem Para o Emir Eu gostei Peraí Teve a homenagem para o Emir Tipo assim Mostrando cenas do Emir Jovenzinho jogando futebol Ai gente Pelo amor de Deus Ou o Ego Né? É mas é O hino deles é para o Emir? É o hino deles não é do povo É do Emir Né? Tanto que assim Eu achei muito surreal Que na hora de cantar o hino O Da primeira partida Né? O Equador Tinha uma galerinha muito pequena Né? Cantando É Muito pequena no estádio do Equador Se comparar com o restante Que era dos Dos catares Né? E E E assim Eles fizeram um coro Gigantesco Ensurdecedor Aí chega no hino do Do Catar Ai Parecia Parecia a gente cantando Hino Nacional na escola Todo mundo só mexendo a boca Assim Sabe? Aí quando filmavam Parece que os caras Ah eu tenho que falar Senão o Emir Vai me dar umas 100 batadas Aqui Eu gostei Eu gostei Que quando apareceu Eu achei que foi Que foi o Os brasileiros Ah? Eles não estavam com a Com a camisa Verde É Com a amarela Ah é Eles estavam listrados Na horizontal Na horizontal Verde e amarelo É verdade Na horizontal É Que parecia a polistinha É mesmo Eu acho que eles não são Bolsonaristas aqueles Né? Talvez não Porque senão Estariam lá com a Com a Amarelinha É com a amarelinha Né? Mas não estavam com a amarelinha Estavam com a Com a de listinha Eu gostei Eu gostei Mesmo assim Mas era Era pouquinha Era pouquinha É porque O jogo de estreia Né? Vai mais da casa Vai mais da casa E tal Então é cheio Né? Tava cheio É um ingresso caro Porque tem o show Da abertura Né? Como teve o cara Não tinha Daniela Mercury No show Não tinha A Ivete Sangalo É né? Não Não foi show Não foi show Não valeu É mas assim Pra eles lá Né? Sim, sim Né? Tá Tava Tava até que de bom tamanho Assim Ó Pensar que é um país Todo travado Cheio de regras Não sei o que Tem aquilo lá É Eles aproveitaram É Aproveitaram bem Aproveitaram ali Foi uma Na área que Aqueles menininhos Que entram com a Com a equipe É criança do local Do local É É porque eram Todas crianças moreninhas É São crianças Queimadinhas do sol Queimadinhas Porque lá faz muito sol Faz muito sol Lá faz muito sol Inclusive a copa Tá sendo em novembro Que a temperatura É mais amena Bate de 15 a 20 Graus Bate de 15 a 20 Em novembro Aquele cara Ele foi em outubro Ainda tava quente Tava quente Porque o cara O cara O cara do Na janela Vi na janela Não Pela janela Ele 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 Teve um dia Que ele teve que Cancelar o passeio Porque tava muito quente Ele teve que voltar pro hotel Só que o A equipe de reportagem Do Casimiro Falou que no estádio Tava frio A ponto deles Querem usar jaqueta É dentro do estádio Dentro do estádio Então Dentro do estádio Tava frio Quer dizer Então que o sistema De ar-condicionado Que eles se propuseram A fazer Realmente funcionou Funcionou Aí eu fico pensando Que o meio ambiente Foi pro caralho Porque imagina O quanto de energia Pra gastar Pra fazer essas coisas Ah mas eles tem Eles tem Reservas De gás De gás Mas o planeta é um só O planeta é um só O planeta é um só Mas eles Daqueles E o catar É um É um trocinho É um pedacinho É um pedacinho De que tamanho Será o catar Será que é do tamanho Da O catar É do tamanho Do catar Não Ah não sei Aí tem que pesquisar Não é maior Maior Não Aí a gente tem que pesquisar A gente olha No próximo programa A gente vê essa informação E traz Aí a gente teve o jogo Né O jogo de abertura Que foi Eu gostei Do primeiro tempo Que o primeiro tempo Foi muito bom Que foi catar E equador Que que você achou Dos lances Do primeiro tempo Que você viu o compacto Né Que você tava na cozinha Eu vi o compacto Que que você achou Do compacto Dos lances Dos gols Eu gostei Até que eu Eu gostei Do jogo Até Da Dos jogadores Do catar Porque eles não são De 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 sentar o sarrafo Como não Se é que você não viu o jogo Eles são sim Eles são sim Eles bateram muito Especialmente no Valência Que foi o cara Que no comecinho do jogo Ele fez um gol Num lance esquisitíssimo Foi um lance Eu já vi jogo Não Mas você quer comparar Um argentino Um uruguai Com um catar Aí não dá Aí realmente Os caras são santos Mas eles bateram sim Bateram pra quebrar O cara É O Valência No começo do jogo Ele já fez um gol Num lance super esquisito Que aí O Pediram o VAR E o VAR agora É uma sala Toda tecnológica Com vários monitores Vários juízes E assistentes de juízo Né Tem pelo menos Umas seis pessoas ali É Tinha mais gente Naquela sala Do que lá fora É E aí falar Não Esse foi impedimento Mas assim Foi um impedimento esquisito De um pé É um pé Assim um pé Que não tinha tocado na bola Foi estranho Foi estranho Eu sou contra o VAR Eu não gosto do VAR Eu acho que o VAR Tira a graça do futebol Não gosto do VAR Não adiantou Não adiantou O O O Equador foi lá E É Aí o Valência Foi lá E Correu na área É O É Ia se chocar com o goleiro Que ele tava No meio do caminho Pra chutar Pra vencer o Pra fazer Vencer o goleiro Fazer o gol O goleiro segurou na perna dele Ele caiu Ele valorizou um pouquinho também Mas Ele caiu Aí deu pênalti Aí no pênalti Ele fez o gol E depois teve um outro gol Que aí foi um lance Normal de bola Né Foi bonito Foi bonito Foi um gol muito bonito Que eu não lembro Foi do Valência também O Valência Marcou Marcou 2 Marcou 3 no jogo Se você contar o gol Que foi anulado Foi um 3 E aí acabou Porque Depois disso Foi só safanão É Aí o O Catar segurou Foi só safanão Em cima do Valência Porque senão Ia ser uma sacada Ah Ia ser um 5x0 Se não tivesse segurado Se eles tivessem desanimado Pra desistir de jogo Sabe É Ia ser feio Ah mas eles sairiam De lá Direto pra Chibata Ia sair direto pra Chibata Coitados Talvez no final da Copa Né Pra não ficar feio Depois todo mundo foi embora Tipo assim Vem cá É Porque já teve É porque assim A gente tá tirando Já teve até um A gente tá tirando Um jogador Uma vez Que quando Eles perderam a Copa Foi na Colômbia Quando chegou Quando chegou No aeroporto Alguém chegou lá E matou o cara É Não perderam a Copa Eles foram eliminados Muito cedo E aí O cara foi assassinado É E foi horrível Né Mas assim Foi um jogo legal Foi um jogo corrido No primeiro tempo Aí no segundo tempo Foi mais porrada Assim Mais o Catar derrubando E o cara E o cara Que tá Que tá Que tá Transmitindo o jogo Eu gostei dele Ó o Luiz Não lembro o resto do nome Mas é o Luiz É Eu gostei Eu gostei da narração dele Muito boa também Gostei O time que o Casimiro montou É um time excelente De Ó o Casimiro Tá de parabéns Viu Ó A bancada Do Casimiro É muito boa Os repórteres Que ele colocou Ele tem Três equipes Né Fora Inclusive Tem uma mulher Que eu acho Que ela tava pedindo Pra ser presa Mulher A Isabel Né Acho que era Isabel O nome dela Acho que Eles falavam Isa Acho que era Isa Eu não lembro Mas enfim Ela tava Ela tava Com uma blusa Amarrada na cintura Mostrando a barriga E com a camisa É Com a camisa aberta Mostrando o bustier Mulher Para com isso Você não quer Que você vá Você não quer Que você vá presa E ela tava com um homem Que não é o marido dela Ainda tem esse problema Né Então Problema pra eles Aqui no Brasil Isso aí não faz Diferença nenhuma Né São dois colegas De trabalho São dois colegas De trabalho Normal Mas Eu gostei do jogo De qualquer forma O estádio bonito Apesar de parecer um circo Por fora Por fora Eles miraram Tem a história Eles miraram Na tenda do beduíno Que é pra Você reúne as pessoas Pra conversar Não sei o que Uma coisa assim Pra receber bem Pra receber bem Na tenda do beduíno E tal Mas eles acertaram No circo Então Ficou estranho Aqui parece um circo Né Dependendo de como você olhava Aparecia um ninho Também Esse aí é o outro estádio Que parece uma vagina Também Visto de cima Parece uma vagina Aí falaram Aí eu vi uma piada Que era assim E dá pra saber Que foi projetado por um homem Porque não tem o clítoris Aí alguém remendou Não Vai ver que tinha E mandaram cortar Né Lá é comum A gente tá tirando sarro Gente Mas é porque É um país absurdo Porque ele tem Uma baita De uma tecnologia Dinheiro para um caramba E uma sociedade Que não permite Que as mulheres Sejam mulheres Assim E praticamente Nem os homens Sejam homens Né Fiquem Mais à vontade É uma coisa Muito Muito presa Né Uns valores Assim Que não faz mais sentido Nunca fez Na verdade Mas hoje faz menos ainda Né É Daí Daí tá aquela Aquela máxima Né Que dinheiro Não compra tudo Não compra tudo Fora assim Que a população Catare mesmo É de 15% O resto é tudo estrangeiro Que trabalha lá Em condições péssimas De trabalho A maioria É indiano Indiano Chinês Indiano Chinês Né Mas assim Trabalham numa A maioria é indiano É Com condições péssimas De trabalho Que a gente viu Os caras lá Numa Na construção Né É meio Esquisito Tem umas denúncias Aí de gente Que morreu Mas não foi Legal É legal Eles não Eles não Não mostraram Que fora Fora do Desse 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 estádio Que parece Uma Uma Tenda É uma tenda De De beduíno Os postes Feio Feio Não apoiar O seu time Só porque Está perdendo Tinha que Apoiar Eu acho Que isso Não é Espírito De copa É coisa De gente Mimada Pelo Pelo que Os rapazes Estavam Estavam falando Começaram Eu saí Depois Do segundo Gol Do segundo Gol No primeiro Tempo No primeiro Tempo Ainda É verdade Mas nos 70 minutos Já não tinha Quase ninguém Só ficou Os torcedores Do Equador Do Equador E os outros Que davam lá Os argentinos É A galera Que gosta de futebol Que gosta de futebol Porque para eles Eu acho Que é tipo Para eles Não é Não acho Que futebol Seja da cultura Deles Eles têm Até times Mas eu acho Que é mais Um capricho É um capricho Nós temos a copa Olha mundo Nós temos a copa Nós somos ricos E poderosos E também temos Compramos a copa Do mundo Porque eles gostam Mais de corrida De camelo Corrida de camelo E corrida de cavalo É Eles gostam mais disso E falcoaria Que também O pet Da galera É falcão Falcão Eles gostam mais disso O povo de lá É E tem muito gato Abandonado nos parques Que é estranho Que o cara filmou lá É esquisito E não tem cachorro Não tem Não vive os cachorros Nas imagens Não tem Parece que não tem cachorro lá Que estranho É um lugar sem cachorro É um lugar de gente triste Gente rica e triste Cada povo com suas coisas Com suas manias E aí tem esse negócio da tenda Do estádio E esse estádio aí Ele é o estádio mais distante Do centro de Doha Fica a 50 quilômetros Então o pessoal chega lá De carrão Ou de metrô Né Não O povo Chega de metrô É Ou de carrão Ou de metrô Porque ali O estacionamento É só para os Eu acho que o metrô É para o turista O povo do Catar Mesmo que tem grana Para caramba Saindo pela orelha Vai de carrão Ah Mas é aquele sim Mas é O povo O povo mesmo Do Catar Também vai de Você está falando Do povo Que é o estrangeiro Que está trabalhando lá Você nem vai ver a copa Ele está tão exausto Deve estar trabalhando lá Coitado Querem que acabe logo Querem que acabe logo Tinha muitos dançarinos Lá também Na abertura Foi legal Foi um bom Primeiro dia de copa Foi um bom Primeiro dia de copa Amanhã tem mais jogos Você sabe o que eu acho Que a transmissão Do Casimiro Ajudou muito Ajudou A gente não ficou preso Na globo Não Ajudou muito A gente A gente Perceber Algumas nuances Que a gente não percebia Tipo o que? Tipo essas coisas Eu acho que fluiu melhor A apresentação Da festa Aquilo que ele apresenta As equipes dele Nas ruas Aqueles dois Estavam na porta Do estádio Parecia Cassete Planeta Eram maravilhosos Sim Eles entrevistando Eles se meteram Numa transmissão De uma rádio Do Equador E foi maravilhoso Eles abriram Eles abriram Falaram com os torcedores Fizeram brincadeira Mas tudo saudável Foi bem legal Foi bem legal Foi uma transmissão divertida Foi boa a transmissão dele Eu gostei Foi divertido Foi sem empáfia Sem prepotência O Casimiro saiu para almoçar E ele está com Covid De melhores para o Casimiro E aí ele volta Assim Ah gente É o que vocês estavam falando Estava tão gostosinho Eu não queria interromper Ele estava ouvindo Ele estava ouvindo Mas que legal o negócio O dono do show É porque É o nome dele É o nome dele Mas assim Mas ninguém Ninguém puxou o tapete dele Não Muito legal E na verdade Estava todo mundo bem entrosado Inclusive aqueles meninos Que estavam numa Numa área externa Né O moço do bigodinho Que estava entrevistando As pessoas ali Ele estava Uma turma legal ali Só tinha Tudo bem Só tem homem Fica aí a minha crítica Apesar que Tem uma diretora Né A pessoa que manda ali É uma mulher Eu achei legal Pra caramba E tem a outra repórter Mas eu acho que Faltou mais mulher aí Acho que dava pra incluir Dava pra ter umas pessoas Ah não Mas está muito bom Tá bom Mas podia ser melhor Dá pra melhorar Mas a gente não sabe Quem é Quem Quais os convidados Que ele vai trazer É Ainda está no começo Foi o primeiro dia Pode ser Pode variar Ele falou que ia trazer Quem que ele ia trazer Ele falou um nome Que ele ia trazer Como convidado Que ia Que ia explodir Explodir É Não Que ia ser Um Só se for Um bambam Um jogador Só se for Só se for Neymar É É Explodir É Explodir Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui Vai falando aí Então Mas ele Ele falou que ia Quem que Quem que ia Ia ser Eu Não sei Não é o Não é o Casa Grande Se for Se for o Casa Grande Se for o Casa Grande Ia ser legal Casé e Casão Mas eu acho que o Casa Grande Não é Porque o Casa Grande É da Globo Não tem como A Globo não cede É um outro É um outro bom É um outro bom Vai ver que é o Vampeta Não É o Vampeta É bom também Não sei Bebeto talvez Tafarel Não Não E assim É engraçado Que teve uma hora Que eles foram dar um exemplo De time De jogador Que eles falaram Que é É como Romário Como Bebeto Quer dizer Eles estavam se referindo A jogadores da Copa de 94 Pra vocês verem Que essa seleção aí Que jogou em 2018 Foi uma bosta Sabe 2016 Idem São jogadores esquecíveis Né E assim Agora pra fechar Vamos falar dos jogos Que vai ter amanhã Né E você dá os seus palpites Aí De manhã Às 10 da manhã Nós temos Inglaterra Versus Irã Qual que é o seu palpite? 2x1 pra Inglaterra 2x1 pra Inglaterra Você ainda acha que o Irã Vai fazer 1? Acho Eu acho que vai ser 1x0 1x0 pra Inglaterra 1x0 pra Inglaterra Aí depois Às 13 horas Nós temos Senegal e Holanda É 1x2 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 pro Senegal E 2x pra Holanda? Sim É O Senegal Eu acho que o Senegal Tem chances Eu acho que o Senegal Pelo que a gente tava Ouvindo do Senegal Eu acho que ele tem chances Ah Mas tem um Tem um cara Delos que Se machucou É Mas eu vou cravar Num empate Em 2x2 Vai 2x2 E pra fechar Estados Unidos 2x2 e País de Gales País de Gales Pode jogar Estados Unidos 2x2 País de Gales Não sobe aqui Michone É Ela tá assim Acaba logo isso Acaba logo isso Eu quero nanar Ela é danadinha Ela tá curiosa Porque eu montei a tractana aqui Né mãe? É E ela tá Ela tá ensaiando Ela não entende Por que que a caixa de transporte dela Está aqui Ela tá com medo De ser transportada Mas não vai não Então Esses são os nossos palpites Que eu devia ter Anotado Né? Pro 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 Grupo Pro Pro Grupo B Mas é pra amanhã Né? É jogos de amanhã Mas o Casimiro vai É só, amanhã Só o das 10 horas, né? Eu não lembro, eu não lembro qual que ele vai transmitir Eu acho que é o das 10 Porque eles estavam falando do Casimiro acordar cedo Tirando onda com ele Eu acho que vai ser isso mesmo É porque parece que ia ter um jogo mais cedo Na terça-feira, acho que é o das 7 da manhã Ah, na terça-feira, é Mas assim É isso, gente Vamos ficando por aqui, porque eu não quero ficar longo Porque eu quero soltar esse programa ainda hoje Eu vou dar só um tapa na edição E subir Considerações finais, Dona Dora? Vamos lá, Casimiro! Essas considerações finais É um recado pro Casimiro Vamos lá, Casimiro Você já entrou no espírito da Copa do Mundo? Não Nossa, foi um não O que você acha que vai Você acha que vai entrar só quando? Quando o Brasil jogar? Ou você precisa de mais uns dias aí? Eu acho que Eu acho que eu já entrei no modo Copa Eu já entrei no modo Copa do Mundo Eu não queria entrar, mas eu já entrei Tanto que eu tô gravando podcast, né? Ah, eu não Fica aí um abraço pros ouvintes, né? Do Sem Foco Que estão aí firmes e fortes, fiéis Pros ouvintes que pediram A nossa participação nas Copas do Mundo É interessante, é interessante Porque é uma coisa Poxa vida A primeira Copa que eu me lembro É Foi a Copa de 62 Nossa Senhora Que a gente ouvia pelo radinho Você tinha Você não tinha nem 10 anos Você tinha 9 Tinha 9 Que estava sendo feita a casa da Cosette Nossa Senhora Que eu fui lá Eu fui lá com o meu pai Que meu pai foi conversar com o seu Gilberto E a casa estava sendo construída ainda Estavam levantando as paredes ainda Estavam na caixa E eu lembro da Copa dos Jogos Que foi na Suécia, né? 62, acho que foi Suécia Suécia, foi na Suécia O Brasil ganhou o B, não foi, né? 62? Eu acho que foi Não lembro Mas foi a primeira Copa que eu lembro Depois Que coisa, né? A primeira Copa que eu lembro De ter acompanhado mesmo Assim, acompanhar Foi a de 94 Mas de lembrança de Copa Para mim A minha primeira lembrança de Copa É a do México Porque você me trouxe Um chapelão do McDonald's Ah, sim Aquele chapelão de plástico Que era um chapéu mexicano Que eu adorava aquele troço Acho que não devia nem ser tão bom Tão legal assim Mas Era diferente A Copa que eu mais gostei A turma pode falar o que for Mas foi a Copa de 70 A de 70? Quando a gente ganhou o tri Essa sim Até quebrei uma cama Tanto que eu pulei Eu gostei da Copa do Tetra A do Japão Coreia Eu vi Todos os jogos Porque eu tava fazendo Curso de design gráfico Na época E aí o melhor horário Pra pintar as coisas Era de madrugada Porque eu não trabalhava Então eu podia ficar Acordada de madrugada E aí eu fui Pra eu ficar acordada Eu botava nos jogos E assisti todos os jogos Então assim É a Copa que eu lembro Também Mas É A Copa que foi aqui no Brasil Que foi a do 7 a 1 Assistir todos os jogos Foi a primeira Copa que eu comprei Uma camisa do Brasil Eu comprei ainda do Davi Luiz Que só queria trazer alegria Pro nosso povo Eu acho que o Davi Luiz Era o único cara Que tava jogando mesmo Ali Porque os outros Tavam todos comprados Acho que eu Tinha um outro cara Que também tava triste Mas de verdade Porque o Neymar Tinha se escafedido Aquele vagabundo ali Tinha tido embora Como era o nome dele? Eu não lembro Não lembro Mas Tinha um que tava falando Vamos jogar Vamos jogar E os caras não iam E eles não iam Não iam Tavam comprados Compraram todo mundo Menos esses dois E aí o pessoal Fica petelhando o Davi Luiz Tadinho Davi Luiz Você tem meu apoio Sabe cara Você jogou mesmo Eu vou perder o Vindes Agora talvez Mas tá tudo bem gente A Michonne aqui Já tá pedindo pra gente Desligar a humana Para com isso Por favor Vamos nanar Eu quero nanar Vocês tão fazendo barulho Então aí Se despede do pessoal Dona Dora Ó Até a próxima Até logo Até mais ver A reverter Agora fala na língua do Catar Fala em árabe Eu não sei falar árabe Eu não falo língua Você não fala línguas Não Você não fala árabe Ah é A Michonne Tá falando tchau Dela também É Michonne Então tá gente Obrigada Esse foi o Sem Foco Especial de Copa Agora que a Michonne Perto do microfone Não quer falar Chega Para Coitado da gata É isso gente Esse programa Maluco Sem Foco Fiquem aí que vai ter uns extras Que a gente tava testando o microfone Muito obrigada pela presença Pelo download de vocês Fiquem com a gente E rock off E agora com vocês Os extras Do Sem Foco Na Copa Fala alguma coisa Puta que pariu Dona Salvador Já começou bem Dando uma Traulitada No microfone E quase caindo Vai pro extra Ainda bem que eu fui goleira Na escola Eu tive aqui Que ter reflexos Agora É melhor pôr aqui Alguma coisa no chão Pra não quebrar o microfone É Joga um travesseiro Aí no chão Joga esse Não Esse aqui Vou ficar aqui Tem o outro Que o gato Tá em cima Põe aí Põe esse aqui também Porque vai que Puxa o fio dele Pega o fio dele Pronto 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 Esse lado aqui também Hã? Proteger esse lado aqui Porque você pode cair pra esquerda Pode cair pra direita também Vamos ver É Três Dois Um Boa noite mãe Tudo bom com você? Tudo bem filha E com você? Fala um pouco mais alto, que senão não vai pegar você. Olá, como é que vão? Só isso? Tudo bem? Trinta. Quando pede pra gente falar, é que a gente esquece tudo. Esquece até como fala, né? Tá bom, cara da Michonne. O que é essas doidas aí? O que ela tá fazendo com a casinha de transporte aí? Vamos levar no veterinário? Ela tá preocupada. É, porque eu fiz uma senhora gambiarra aqui pra poder equilibrar o microfone. Vamos ver se gravou bem. Fala alguma coisa aí. Mais ainda? Vamos ver, né? A nossa Michonne aí tá ali só pensando que ela vai passear. Tá bom. Alô, alô, teste 1, 2, 3. Como vai, mãe? Eu vou bem, e você? Eu vou bem também. Já que ambas vamos bem, vamos pra onde? Vamos a pé ou vamos de trem? Ah, vai te catar. Entrou! Teste 1, 2, 3. Daqui a pouco você vai fazer um episódio só de teste. Teste 1, 2, 3. 1, 2, 3, teste. Teste 1, 2, 3. 1, 2, 3, teste. Vesta. 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 Vamos pra Copa. Vamos nos divertir que nós merecemos. É isso aí. Obrigada. Obrigada por ouvir o Sem Foco na Copa. Teste 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2. E aí, e aí, E aí? Legenda Adriana Zanotto